Boa tarde rapaziada, todo mundo com a mão pra cima, certo? Ae, uma energia aí pra nós, pra nós tá rima boa pra vocês Pode ter essa festa pra vocês Batalha da Leste, só que minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Batalha da Leste, a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Você é um nil, só que ninguém viu Tá ligado, mano, agora vai pra pista que pariu Meu verso agora é tiro de fuzil Na verdade eu sou clássico humano, tipo disco de vinil Só que eu vou matar você, não vai pegar porque Essa pista meu verso é tiro de fuzil, é disco de vinil E meu batão na sua rima, meu mano, eu não vinil Ae, sem nada de mano, quem vai apanhar pra mim Porque já tá ligado, e na moral? Porque esse é disco, eu sou o GramaCerFest E você é o Juninho, Portugal Quarta, faz de poder Tá ligado, mano, agora você ramelou Porque eu sou MC Bom, você acha que vai ganhar de mim? O que pensa que eu sou? O que pensa que vai ganhar de mim? Ae, velha, 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 velha Vem, família, velha, 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 velha Uou, 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 uou eeeh, 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 engana, eeeh, 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 Eeeh... aí ele, cara, g1t, eeeh, eeeh, amou? não, não é Djavan, nem Juninho, Portugal, só por cê entender que eu te mato, mano encaixando nesse instrumental porque o beat vira, ou não virou, mas tá suave, meu Puta, Aeeh. então, tabi mano, só que cê sabe que eu já chego te matando, Puta, não é Djavan, sabe, que ele chegou mano e cê toma no seu fome, até porque mano nem vai ser Djavan, Mano, é do MPB, só que eu já tava aqui, mano Eu tive um déjà vu, cê não vai entender Muita você sabe, só pra empreender Só aqui, você pode acessar o Basque Pode parar, mas eu sou para um baseado Sabe que agora nessa vida, mano, cê não tem conduta Ah, eu tinha um valor que cê não tem conduta, cê não deixava Logo mais, você responde Barulho pra batalha! Gente, quem começou, pra quem terminou, barulho pra quem curtiu as irmãs do Basque Niu Basque 1x0, mano, nada nem está ganhando, nem está perdido Tudo que vai, volta! É isso, tio, tudo que vai e volta Ah, mano, eu tenho que ter que morar de água de baixo É, esse eu vou correntar aqui Boa Agora sim, agora Ah, mano, eu quero me enxergar pra você Deixa eu puxar o nosso Meu leque, gente, grito de madame Virou ou não? Virou? Aê Sábado no rolê, mais louco que o casa grande O que vocês querem ver? Chegue, 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 chegue É isso mesmo, vai, vai, vai Mas aqui quando a gente chegar, meu mano, você tá ligado Que agora eu passo fazer Você falou de Nil, que não é MC novo Com essa você seria o melhor MC em 2006 Aê, sem contar de novo, você tá ligado Não adianta, mano, você é um arrobado Sabe que agora eu chego, meu mano, me encaixando nesse bicho Te deixo desencaixado Até porque, meu mano, acabo com a sua vida Falei 2006, lembrei de MC da Só que você sabe que eu passo o verso no C2 Mas no caso eu sou o melhor MC e é no sotaque no C2 Tá entendendo? Eu fui que a referência é emicida Só que você sabe que o verso aqui não é tinta pós-ca E se for emicida, na verdade é a Rashid Porque hoje eu tô pronto pra avisar que não é essa mosca Seu Que maldade tu tão Oh, 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 oh Truta, eu vou te bater, você vai se fuder Você sabe que agora é na moral 2006, só que te recolher Na sua mente eu já faço um salve geral Só porque você não ganha Tá ligado, mano, comigo você não ganha Por isso que nessa filha, dá desacredita Só que agora tu tá sendo um barganha, né Dejavu, falo com a tu Que agora você é cruel Cê é dejavu, é tipo Projota Negro só se dão bem nos filmes do Denzel Você tá ligado que eu tô te matando nessa fita, você não precisa me fazer nada, você sabe que você já tá apoiando. Caralho, cuzão! Barulho pra gente curtir as imãs do Nil! Barulho aqui no dedo mão do Basco! É isso, mano, o Basco batando pra próxima página.